Vocês que estão entrando aí, Deus abençoe, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz, esse Deus que opera maravilhas, esse Deus que nunca falha e nunca vai falhar, amém? Nada vai lhe deter, quando o anjo aparecer, as portas de ferro vão se abrir, as cadeias de suas mãos vão se abrir, nada poderá resistir, quando o anjo chega e estremece o lugar, e não tem inimigo que possa suportar, quando a glória de Deus desce e faz prisão se abalar, esse que é Deus. Aleluia! Nada vai lhe deter, quando o anjo aparecer, cadeias de ferro vão cair, e cadeias de suas mãos vão sair, nada vai impedir, quando o anjo chega e estremece o lugar, e não tem inimigo que possa suportar, quando a glória de Deus desce e faz prisão se abalar, esse que é Deus. Rapaz, do Senhor, pra vocês que estão entrando aí, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, Jesus vai dizer, a Bíblia, que as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você que está chegando aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, convida alguém, porque tem alguém agora precisando ouvir Deus falar. Eu tenho uma palavra profética para o teu coração, você que está entrando aí, escuta, Deus não te trouxe você aqui em vão, à toa nessa live não, Deus me trouxe um recado para te dizer, olha só, Deus está dizendo, diga que eu sou o Senhor, que estou eu hoje quebrando, é, Deus quebra o impedimento, bota aí Deus, quebra o impedimento, Deus está dizendo, sou eu Deus, que estou quebrando o impedimento do teu caminho. Derebe, acalamassui, alguém que está em cárcere, preso, presa a uma situação, o Senhor fala, diga que eu vou em encontro, derebe, acalamassui, tem alguém aqui preocupado, preocupado dizendo, Deus, como é que vai ser, e o Senhor está dizendo, se a quieta, acalma, porque estou eu soprando, vou eu passar nesse derebe, acantar a massúria. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui, você que entrou nessa live, isso é resposta de oração para alguém, é resposta para alguém que entrou aqui pedindo confirmação, da parte de Deus. O Senhor manda te dizer para você, você que está aí, olha para o estelhado da tua casa, olha para a direita e para a esquerda, o inimigo está dizendo para você, você não vai vencer, não vai dar, mas Deus está dizendo para você, estou eu hoje. Terebe, acantar a massúria, escuta você que entrou aí. Deus manda te dizer, Deus está indo ao encontro de uma situação hoje. Deus está indo ao encontro de uma situação hoje, ao teu favor. Alguém que entrou aqui pedindo resposta, confirmação da parte de Deus, Deus está dizendo, quieta, porque o meu nome é soprar na terra. Não adianta! Deus está dizendo, vou eu abalar um cárcere, viu? Alguém entrou aqui falando, Senhor, fala comigo. Tu não pediu resposta? O Senhor está dizendo para alguém. Tem gente aqui que não consegue nem falar. Não tem forças para orar. Só vem pensamento. Só vem negatividade. Deus não trabalha com dois pensamentos. Deus está falando com alguém aqui. Mas o Senhor está dizendo para você aqui, ó. Nesse derreba súbria. Nesse calamassúria. O cenário que eu estou preparando para você vai ser de linda e de vitória. É. Deus me trouxe aqui para mostrar para você que o meu, de repente, vai chegar. Está tudo parado. Está tudo parado. Olha o mistério. Água parada, né, irmão? Da dengue. Olha só o que Deus está dando aqui. Água parada da dengue. Mas Deus está dizendo para você. Se prepara, porque vai chegar um sinal de Deus aí. Você crê nessa palavra profética? Você crê, vai chegar um soprar. Um remoliço. Que Deus está preparando para surpreender o derrepente. O derrepente de Deus na casa de alguém. Se você crê no derrepente, você digita e fala aí. Eu creio no derrepente de Deus. Vai ser numa hora que você não está esperando. Deus está dizendo, eu vou abalar o cárcere. Vou chacoalhar as cadeias. Tu vai saber que eu sou Deus que trouxe. Para falar uma resposta de confirmação de que você está fazendo. Terebia, Cantaramassúria. Deus está dizendo, alguém está na frustração aqui. Você que entrou nessa live aí, no meio dessa multidão que está se reunindo aqui para hoje. Glória no nome do Senhor Jesus. Jesus diz assim, quieta. Canta na terra. Quieta, mulher. É você que está entrando aí. Deus está falando com você. Para e escuta. Escuta. Põe o teu ouvido para ouvir. O Senhor está dizendo assim, fique em paz. A terra está parada, está tudo parado. Diante dos seus olhos, você não vê acontecendo nada. Só derrota. E o inimigo aqui, ó. Buzinando coisa que não é verdade na tua vida e na tua mente. E Jesus está dizendo, eu vou dar um basta nessa situa que menerésia. Vou dar um basta. Derebia, assúria. Entrou alguém aqui, o Senhor manda te dizer. Prepara, porque por esse dia eu vou dar sinal. Canta. Meu Deus. Alamásia. Eu vou dar um sinal para tu. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Fala. O Senhor Espírito Santo está falando. Fala que eu vou dar um sinal de vitória. Um sinal. Eu vejo um flash de Deus. Calamai de homenegra. Eu falo, olha o que é isso, Espírito Santo. Deus está me dando aqui, irmão. E eu falo. Eu vejo um flash de Deus. Tá, Calamai. Você que entrou nessa live. É como se fosse um raio. Um raio. Alamai. Numa velocidade muito grande. Pastor, explica melhor que eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. E Deus está dizendo, é como se fosse um flash. Você que está acostumado, né? Hoje, até que no leitor não tira foto. Assim, ó. Pum. O flash na rapidez. A velocidade do Espírito de Deus vai ser tão linda. Tão lindo. Quando você vê. Você já foi. Já resolveu. E a velocidade do Espírito Santo. Entrou. Deus manda dizer para alguém aqui. Fica tu em paz. Te trouxe nessa live para abradar os entrestos. De rebe e a campo. Te onegueresia. Para abradar ao teu coração. E para dizer que eu sou velocidade na terra. Trabalharei como um raio. Um raio. Um relâmpago. Meu Deus, é muito forte. Um relâmpago que parte para o norte. Do norte para o sul. Vou eu fazer assim uma repartição. Ó. Futa calamaçulha. E quando tu ver. Tu vai ver que eu já operei. E você vai cantar. Do outro lado o louvor da vitória. Deus manda dizer para alguém. Vou eu te dar um sinal por esse dia. Você que crê nessa palavra. Digita aí. Fala. Declara com a tua boca. Faça o curto da tua casa. Eu recebo o sinal de Deus. Declara a indenegabilidade. Para que essa palavra se cubra só na tua vida. Deus vai trabalhar no sinal. E o sinal vai ser rápido. Na velocidade do espírito. Deus manda te dizer. Vou eu entrar numa decamassúpia. Numa situação que você não acredita. Ele está falando com alguém aqui. Tudo se prepara. Porque o de repente é assim. É rápido. E para você receber o de repente. Você precisa estar ligado. Olha para cá. Você precisa estar ligada. Você precisa estar na torre da vigília. Buscando ao Senhor. Porque o anjo vai passar. Meu Deus. Ai de canta. Aramás. Unimiando. Arábia. Comaná. Eu estou sentindo Deus aqui. O Senhor está falando com alguém. O anjo vai passar. Para que tu não perca a tua bênção. Fica tu ligado nos meus reprovias de comenderência. Vai passar. Tem gente aqui na preocupação. Fica tu em paz. Deus está dizendo. Eu vou dar um. Ó. Vou dar uma semana de descanso para alguém. É. Tu não pediu para Deus falar. Vou dar uma semana de alegria. Passou. Eu não estou entendendo. Nem eu. Mas Deus está dizendo para você. Vai ser a semana da alegria. E vou passar. E te trouxe aqui para te dar resposta. Nessa live. Senta e ouve a voz do Espírito Santo. Deus está dizendo para alguém. Diga para alguém que entrou aqui. O inimigo está minando a tua mente aí na tua casa. No teu lado. No teu trabalho. Aonde você está me assistindo. Não acha que é por um acaso não. Isso é um resultado de Deus aqui nessa live. E o Senhor manda te dizer para você. A terra pode estar parada. É. Pode estar tudo em crise. Mas Deus está dizendo. Eu não sou a crise. Diga para alguém que eu não sou a crise. Mas diga que eu sou reboliço. Eu vou extrair. Deus manda dizer para alguém. Quem conhece cana. Canta na terra. Quem conhece a cana. Uns lugares chamam a garapa. Outros lugares chamam né. E eu vejo um moinho de Jeová. E esse moinho. Essa cana. Ela entra. Para obstruir do melhor do carro. Do dela. Deus está falando com alguém aqui. É no amas. E às vezes passa até três vezes. Para poder descer aquele caldo. Não é? Aleluia. E Deus está dizendo. Fica tu em paz. Deus está dizendo. Vou eu amassar uma situação. Você que entrou aí pedindo resposta. Vou eu amassar uma cana. Para que tu abstrói. O melhor que eu tenho para ti. Mas que vai descer o caldo doce. Na tua boca vai. Porque eu sou o Senhor. O cilindro de Deus. Está aqui hoje. Deré. Vassúria. Pastor. Por que você está falando isso? Não sei. Mas ele está dizendo. Nem que eu amasse a cana. Ai Jesus. Cobre-me com teu sangue. Vou eu amassar a cana. Mas que vai sair uma vitória. Vai. Alá. Idiot que me neguece. Olha para cá. Você não entrou em vão. Nessa live aqui não. O Senhor está dizendo para você. Eu sou Deus de resultado. O Senhor está dizendo. Não deixe o adversário bagunçar com as tuas emoções. Com a tua mente. Com o teu coração. De calamassúria. Porque o Senhor está dizendo. Aquieta. Porque vou eu trabalhar na velocidade do Espírito. O meu anjo vai passar. Para entregar a resposta. Para entregar o livramento. Para entregar o que tu precisa. Deus. Ele vai entrar numa situação. Você não pediu para Deus falar. Vai mexer. Vai amassar. Deus vai amadurecer. Você diga. Alguém entrou aqui pedindo resposta de Deus. Assim te diz o Senhor. Eu sou Deus. Não apressa-te. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui. Escuta. Você que entrou aí. Salmo 70 para alguém hoje aqui. Salmo 70. Salmo 70. Alguém está. Alamai. Dio que menegueça. O Senhor está dizendo. Estou eu apressando. Ele é relâmpago. O relâmpago. Quando ele dá. Ele vai. Deus está dizendo. Eu não sou só relâmpago. Eu vou barulhar. Com as obras do diabo. Com as obras do adversário. Contra as obras de Satanás. Desse lugar. Ei. Fica tu na relva. Fica tu embaixo. Tu vai ver meu bradão. Meu eboliço. Desse lugar. Fica tu na paz. Tu vai ver resultado. Deus está dizendo. Eu vou ser descanso. Você assinatura. Você é boliço. Deus te trouxe aqui para ti. Vou dizer. Dizer. Te aquieta. Te acalma. Porque eu vou soltar alguém na cadeia da prisão. Tem gente que entrou aqui. Não sabe que está aprisionado. É. Deus só foi contigo. Será que é comigo essa live? Está na prisão e não sabe. E o diabo batendo palma para o lado de fora. E dizendo. Agora eu quero ver como que isso sai. Hã? Alamadio que menegueres. Aderebia. Canta. Aramassu. E sabe. Espita. Eu falo algo para mim, irmão. Eu não sou egoísta. Mas eu quero dividir com alguém que entrou aqui nessa live. Deus falou algo para mim. Eu vou falar contigo. Deus olhou para mim e falou. Diego. Vou dar uma olhada para cá, Diego. Veja tu como eu fiz com Pedro. Terra. Eu estou todo arrepiado, irmão. Oi. Olha. O Senhor disse assim. Veja tu, filho. Como eu fiz com Pedro. Pedro estava aprisionado. Aposto de ir para uma sentença. Canta na terra, você que está aí. Deus está aqui. Pedro estava sentenciado. Preso. Mas o Senhor. Ele achava que estava só. Tem alguém aqui que está achando só. Tem gente que já sabe que você vai perecer no barco. Deus está dando uma resposta para alguém aqui. Só não acredita quem não quer, irmão. Deus, ele fala dentro da palavra. A Bíblia não mente para ninguém. Isso não é profetada, não. É Deus falando com você. Deus está dizendo. Eu vou visitar o cárcere hoje. Derrepe a calabaço. E Deus vai alcançar alguém. É. Deus manda dizer para você que entrou aí. Eu vou alcançar alguém. E você vai saber que eu sou liberdade. Que eu sou libertação. Que eu sou soltura. Eu sou resposta. Eu sou novidade. E sou derrepente. E tem mais. O que Deus vai fazer vai ser para assustar. Bota aí. Vai ser para assustar. O que Deus vai fazer, delegadade, para que essa palavra se cumpra. O que Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vai ser para assustar. O derrepente de Deus. Vai ser lindo. Tem gente que não vai acreditar. Vai dizer como é que pode. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém. Fica tu na posição. Tem gente que está olhando. Entrou aqui nessa lá e pedindo resposta. Deus está dizendo. Tu está olhando para a direita e para a esquerda. Tu está olhando para todos os lados. E não vê a porta aberta. Deus está dizendo. Tu não vai precisar nem pôr a mão na fechadura. Não vai precisar pôr a mão na fechadura. Porque o anjo vai fazer por você. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui nessa live. Para aí. Escuta. Vou eu decalar a basura. Levantar alguém para trabalhar entre os neregas sub de cometer. Vou eu levantar para quebrar as caldeias de satanás. Vou te surpreender entre os terra-forguemanto terra de comadápia. Para que tu saiba que eu vou soprar o vento da novidade. Alguém vai sentir a brisa. E vai ser assim. Recebe aí. Diga aí. Eu tomo posse. Alguém vai sentir a brisa do meu poder. Que eu sou novidade. Olha para cá. Você está achando que Pedro. Pedro, irmão. O Senhor falou para mim. Olha, filho. Deus está dizendo para alguém aqui. Que tem alguém que está no estado. Praticamente mental, emocional, físico, físico. Entre aspas. Você não vive. A mente está na terra. A mente está na terra. Ou seja, o corpo está na terra. Mas a mente só Deus sabe. Mas Deus está dizendo. Prepara que eu estou preparando uma alegria. Uma surpresa. Para a tua história por esses dias. Deus falou para mim assim. Olha para cá você que entrou aí. Deus falou para mim assim. Ó. É mistério, irmão. É mistério. Deus falou assim para mim. Irmãos, o YouTube está caindo. Corre para o YouTube. Vocês estão pelo Facebook. Corre para o YouTube. Está travando, né? O pessoal está falando que está travando. Aleluia. Glória a Deus. Travou, irmãos? Glória a Deus. Voltou? Vocês estão me vendo? Glória a Deus. Amém. O povo está reclamando que travou. Amém. Mas vamos dando glória a Deus. Olha só. Pedro estava posicionado ali, meu irmão. Estava posicionado. Olha só. Mas só que Deus enviou um anjo. Presta a tua atenção. Deus enviou um anjo. Dereva, cantarama, sui. Você que está entrando aí. Escute o que Deus está falando. Deus enviou um anjo. E balançou o cárcere. Olha só. E o anjo foi na frente. Deus está dizendo. Tu pensa que está preso. Tu pensa que está presa. Dereva, cantarama, sunia. Mas Deus manda te dizer para você. Vou soltar as cadeias. Irmãos, vocês que estão aí no Facebook. Corre para o YouTube agora. Amém. Corre para o YouTube agora. Eu estou ao vivo lá no YouTube. Coloca Pastor Diego Francis. Amém. Corre lá para o YouTube agora que eu estou ao vivo lá no YouTube. Amém. Glória a Deus. Irmãos, está pesando. Acho que é porque eu estou com dois celulares ligados, irmãos. Aleluia. Vocês estão conseguindo me ver, irmãos? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Está travado aí? Aleluia. Vocês estão me vendo, irmãos? Travou. Travou. Verde. Olha. Vamos lá.